Muito bem pessoal, eu sou o Otton do Instituto Fisoquímica, estamos aqui regravando e reocupando esta aula, porque infelizmente acabou ficando sem áudio, então vamos aqui para a nossa para a apresentação da nossa aula, da aula 6, resolvendo o exercício sobre gases. Muito bem, então até o momento o que nós vimos na disciplina de fisoquímica na primeira parte da disciplina foi justamente o conteúdo de gases, nós vimos sobre leis empíricas e a equação de Clapeyron, nós vimos como se chegou a equação de Clapeyron via solução de equações diferenciais, vimos também o estudo sobre gases reais e o modelo de Van de Waals, vimos como os efeitos de volume molar e interações de atração podem afetar a pressão de um gás, vimos um modelo estatístico mais simples de todos que nós chamamos de teoria cinética dos gases e vimos também duas distribuições, que uma foi a distribuição barométrica em função da altura e também vimos a distribuição de Maxwell-Boltzmann, então foram até o momento os conteúdos que nós vimos até agora. O que podemos inferir das leis empíricas? A primeira delas é que as funções de trabalho existentes em um gás são pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Então nós já vimos que pela equação de Clapeyron nós conseguimos reunir todas essas grandezas em uma única equação. Anteriormente nós vimos que as leis empíricas já mostravam essa relação, mas de forma independente, então nós vimos a lei de Boyle, temperatura constante, lei de Charles, pressão constante, lei de Guelosac, volume constante e lei de Avogadro, quando nós tínhamos pressão e temperatura constantes. Então essas quantidades se relacionam entre si, que é de forma direta, como as leis de Charles, Guelosac e Avogadro, quanto inversamente, como a lei de Boyle, proporcionais. Portanto, nós podemos fazer um resumo dessas equações dentro da equação de Clapeyron. Como nós vimos, nós podemos definir duas das três variáveis de um sistema gasoso e automaticamente isso já define o seu estado, ou seja, qual a sua situação atual. Como nós já vimos, na lei de Boyle, nós temos que pressão e volume são inversamente proporcionais sob temperatura constante. Nós temos também que a equação de estado definitiva para um gás é a equação de Clapeyron, ou a equação dos gases ideais, nós já vimos PV igual a nRT. E também nós vimos que a idealidade sempre diz respeito a uma situação de baixa concentração, quer dizer, de baixa pressão. E da mesma maneira que nós temos situação de baixa pressão, também nós temos situação de altas temperaturas. Então qual é a necessidade de se diminuir a pressão de um gás ou de aumentar a sua temperatura para que haja manutenção da idealidade do sistema. Muito bem, então nós já vimos que pela lei de Boyle nós temos a relação inversamente proporcional entre pressão e volume. Nós vimos que o produto PV sob uma ação à temperatura constante ou isotérmica são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, a lei de Boyle relaciona com pressão e volume se correlacionam entre si. Nós vimos também que a lei de Charles é uma relação diretamente proporcional entre o volume e temperatura quando a pressão se mantém constante. Portanto, o volume é igual a K vezes T. E também quando nós fixamos o volume, pressão e temperatura também são diretamente proporcionais. E finalmente nós vimos que a lei de Avogadro, ou a hipótese de Avogadro, quando nós temos pressão e temperatura constantes, nós vimos que a quantidade de matéria ou massa de um gás são diretamente proporcionais ao volume desse gás. Porém, o conteúdo sobre gases pode levar a erros crassos se não houver raciocínio e entendimento corretos do sistema ou do exercício, uma vez que a gente pode se enganar por conta da simplicidade do modelo de gás ideal. E é preciso ter muita atenção em relação a isso. Além disso, entender as proporcionalidades existentes nas constantes físicas como a própria definição de mol ajuda na resolução dos problemas mais comuns sobre gases ideais. Então, no próximo vídeo nós vamos ver alguns exemplos relacionados à equação dos gases ideais. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.